Bom, na parte técnica, já indo agora para a parte prática, a gente tem Python, que é uma linguagem de programação, então quando você vai dar instruções para o computador de tarefas que ele precisa executar, a gente precisa escolher uma linguagem. E existem várias linguagens criadas para vários propósitos. Python é uma linguagem que tem uma característica muito relevante para esse trabalho, principalmente para quem não é da área da computação, que é uma linguagem muito fácil de aprender e já existe muita coisa pronta que você pode utilizar sem que você precise ficar reinventando a roda. Então se você precisa fazer um programa que, por exemplo, baixa vários arquivos, já tem um pedacinho de código ali que a gente chama de biblioteca e já faz toda essa parte de conectar no site, baixar o arquivo, salvar e te devolver isso aí. E aí você vai fazer um código que usa essa biblioteca para que você não precise fazer tudo que já foi feito. E isso tudo é feito de maneira colaborativa, utilizando o software livre. Aqui eu linkei uma matéria da The Economist, que ela fala como que Python trouxe para a programação um público muito maior do que as outras linguagens, justamente por essa característica de ser fácil de utilizar. Então eu vou falar, os exemplos que eu vou dar aqui vão ser utilizando essa linguagem, você não precisa necessariamente saber a linguagem para entender o que eu vou fazer aqui, mas caso você queira aprender Python, tem aquele curso ali que eu dei com o Pedro Burgos. Com relação a melhorar ferramentas, tem um exemplo aqui de uma screenshot do GitHub. Eu vou acessar aqui agora o GitHub, para vocês verem aquela mesma página que está ali. O que é o GitHub? O GitHub é uma plataforma para colaboração em projetos de software livre. Então eu, por exemplo, aqui tenho uma conta no GitHub, que está lá, turicas, e eu tenho um repositório, por exemplo, chamado rows aqui, que é onde eu coloco o código desse meu projeto, que facilita a conversão de dados. Daí aqui, as pessoas podem, por exemplo, criar issues, que são sugestões de novas funcionalidades, bugs e por aí vai, criar pull requests, que são sugestões de alteração no código desse projeto, e a gente consegue interagir por aqui e ir desenvolvendo o projeto de maneira colaborativa. Aqui estão os arquivos do projeto. E aqui embaixo está uma informação sobre como instalar e tudo mais. Então o GitHub é muito importante hoje para a colaboração, eu acho que o jornalismo pode ganhar muito com isso. E justamente a gente usa bastante o GitHub para melhorar as ferramentas que a gente tem. Aquele exemplo que eu dei do DB Browser, que a gente encontrou um bug, foi justamente pelo GitHub que eu criei essa issue e o desenvolvedor original do software conseguiu resolver lá, baseado no relatório que eu mandei. Bom, vamos para a parte prática então, que eu já quero mostrar aqui, desses dados aí que eu falei, como é que a gente consegue fazer aqui uma conversão de dados facilmente. Então eu vou utilizar esse programa que eu fiz em Python, chamada Rows. Esse programa é um programa que converte formatos de dados tabulares. Então, por exemplo, se eu tenho uma planilha, eu vou abrir aqui o Boneabilidade, que é justamente aquela tabela que eu mostrei lá, que é um exemplo que eu mostro em diversas palestras aí, porque eu acho que é bem explícito o que o projeto consegue fazer. Então eu tenho aqui esse link que tem um PDF com uma planilha, mas novamente, isso daqui eu não consigo fazer um filtro, né? Então eu posso utilizar esse programa aqui para fazer essa conversão automática. Então eu vou abrir aqui o meu terminal. Para quem não está familiarizado aí com essa telinha preta, eu aqui eu posso digitar comandos, que na verdade são programas. A diferença entre, por exemplo, usar o terminal ou usar um programa que tem uma interface gráfica, que tem uma janela, que eu clico no menu, no botão, é que aqui em vez de clicar com o mouse, eu digito mesmo um texto, e aí esse texto tem as instruções do que eu quero executar. Então aqui eu vou utilizar o comando Rows, que é esse programa que eu criei. Dentro dele tem várias opções. Eu vou chamar a opção de convert, que ela justamente converte um arquivo de um formato para outro. Eu vou colar aqui o link lá da boneabilidade, e daí eu vou colocar o nome de um arquivo que eu quero que esse programa gere, né? Para converter, já com os dados convertidos. Então eu vou chamar aqui de boletim 36381, que é o número do boletim, dá para ver aqui no endereço, .csv. Então o que o programa vai fazer? Ele vai baixar esse dado, vai entender que é um PDF, vai procurar aqui nesse PDF, deixa eu voltar aqui, onde tem uma tabela, e nesse caso aqui ele olha o alinhamento aqui, desse texto aqui, o alinhamento desse aqui, ele entende, opa, então aqui é uma coluna, aqui começa outra coluna, aqui começa outra coluna, e aí ele vai extraindo essas informações. Nesse caso aqui, se eu consigo selecionar o texto, quer dizer que cada objeto desse aqui, né? Cada parte dessa informação está em texto, né? Porque eu consigo selecionar, copiar e colar. Mas poderia ser uma imagem. Aí nesse caso a Rose ainda não suporta extrair imagem, você teria que utilizar um outro software que consegue transformar imagem em texto primeiro, para depois extrair. Então, depois de baixar, entender onde está a tabela, extrair os dados, o programa cria esse arquivo CSV, que eu vou abrir aqui no LibreOffice. Para quem não conhece o LibreOffice, é um software livre, que é equivalente ao Microsoft Excel. Então, aqui eu já tenho uma planilha, que tem lá, na primeira linha, o cabeçalho, o ponto código, o local da coleta e categoria. Vou dar um pouquinho o zoom aqui. E aí tem as informações aqui, o ponto código São Tomé, o local da coleta e a categoria, se está própria ou imprópria. Então, dessa maneira, com um comando, eu consegui já converter esse arquivo. E o legal disso é que como eu consegui converter com um comando, eu poderia, de maneira programática, criando um código, executar esse comando para cada PDF que eu baixar. Na verdade, eu poderia executar o comando de baixar o PDF e esse comando de converter para cada boletim que está disponível no site lá do Enema. Então, se por acaso eu abrir aqui, vamos abrir aqui um outro boletim. Deixa eu pegar o 36380. Esse aqui está vazio. Vamos ver aqui um outro que esteja... Também está vazio. Eu não lembro de cabeça nenhum. Mas, enfim, vamos tentar aqui. Não, também está vazio. Eu não vou, então, dar um exemplo aqui da automação disso, mas eu poderia, se eu tivesse o número dos boletins, eu poderia fazer um programa que vai a cada boletim, baixa e converte, e depois eu vou ter todos os arquivos aqui. Mas eu vou mostrar um exemplo que mostra melhor isso mais para frente. Então, aqui, enfim, tem essa questão de converter os dados automaticamente. Eu tenho isso daí feito de maneira bem mais automatizada e mais rápida. Eu vou abrir aqui no BrasilAEU, vou mostrar para vocês, como que esses dados depois, como é que eles ficaram depois de convertidos. Então, o BrasilAEU, para quem não conhece, é uma plataforma em que a gente disponibiliza esses dados de maneira liberta, ou seja, eles já passaram por esse processo de libertação, os dados já foram baixados, convertidos, estão em formatos abertos. E você consegue, além de baixar os dados completos aqui, você consegue também filtrar os dados. Então, os dados estão divididos em datasets, que basicamente são conjuntos de dados sobre um determinado tema. Por exemplo, tem aqui o dataset dos sócios das empresas brasileiras, e aí dentro a gente tem algumas tabelas, que seriam equivalentes a planilhas. A tabela que tem as empresas, a tabela que tem as empresas, as donas de empresas são as holdings, a tabela que tem os sócios dessas empresas e por aí vai. No caso da vulnerabilidade, a gente tem duas tabelas. Uma tabela com os dados de vulnerabilidade mesmo, e a outra com os boletins. Então, eu vou clicar aqui nos boletins, só para a gente ver quais são os boletins, e aí a gente já abre aqui uma visualização, que seria aqui a planilha, digamos assim, de boletins. Vocês podem ver que são 1.647 boletins. Aproveitando aqui, eu já vou abrir esses boletins aqui, para vocês verem as tabelas que foram geradas, tá? Então, eu tenho aqui um boletim, outro boletim, e aqui um outro. E dá para perceber, quando eu troco a aba aqui, que as categorias mudam aqui. Então, essa campanha 6261, tem lá justamente aqueles pontos de coleta, a São Tomé e tal. E aí, se eu mudo aqui essa aba para 7401, eu já tenho que essas categorias aqui estão impróprias para aqueles mesmos casos ali, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui agora, dado que eu já tenho os números desses boletins, só para vocês verem como que a gente poderia automatizar a conversão desses dados. O objetivo aqui não é ensinar a programação para ninguém, tá? Mas só para vocês verem o que dá para fazer com relação a isso. Então, eu tenho aqui vários endereços de boletins, tem alguns que estão disponíveis e tal. Tem uns que tem menos coleta de dados, né? Esse daqui também está indisponível. Então, eu quero converter, digamos que eu queira converter todos esses boletins aqui. O que eu faço? Como é que eu consigo criar um código para fazer isso? Eu vou, então, criar um código aqui em Python que recebe essa lista de links e aí, baseado nisso, esse programa baixa cada um deles e converte. Vamos lá? Então, eu vou abrir aqui o meu IPython, que é um programa em que eu consigo digitar aqui códigos Python e ele vai, enfim, interpretando, executando esses códigos ao passo que eu vou digitando, tá? Primeiro, antes de fazer o download de todos, eu vou fazer um caso mais simples, que é o download de um arquivo. Então, eu vou fazer o download de um arquivo e depois eu vou justamente extrair os dados e ver esses dados extraídos para ver se como o arquivo funciona. Porque se como funciona, eu consigo generalizar esse programa para fazer aí o programa baixar vários arquivos e converter vários arquivos. Então, eu vou importar aqui essa biblioteca rows, que foi justamente essa que eu criei, tá? Eu vou importar também uma biblioteca chamada requests, que é uma biblioteca que é utilizada para baixar arquivos. E eu vou importar aqui também uma outra biblioteca do Python chamada I.O., que facilita o intercâmbio de dados. Não vou entrar em detalhes técnicos sobre isso, mas só para vocês saberem o que cada uma faz. Aqui, eu vou copiar o endereço desse link, desse boletim. Então, eu vou chamar aqui de URL e vou colocar aqui um endereço e vou agora baixar primeiro esse PDF. Então, eu vou chamar aqui de response, que é a resposta da minha requisição, request.get.url. Beleza, então já baixou. A partir de agora, eu preciso converter os dados para PDF. Então, eu vou chamar aqui de boletim rows.import.pdf e eu vou passar aqui I.O.bytes.io. Isso aqui é só uma maneira de fazer o intercâmbio de dados. Response.content, que é o conteúdo que eu recebi lá desse endereço, que é justamente o meu PDF. Então, a partir desse momento, a biblioteca já importou. E para cada linha dessa minha tabela aqui, desse boletim, eu posso mostrar, por exemplo, essa linha na tela. Então, for, vou colocar aqui registro em boletim, print, para mostrar na tela, registro. Então, ele vai me mostrar aqui, ponto código, local da coleta. Então, com isso, esse pequeno programa, com poucas linhas de código, eu já consigo baixar um arquivo, extrair os dados do arquivo e mostrar na tela o resultado. Se eu consigo fazer isso para um arquivo, eu consigo também generalizar esse código para fazer isso para vários arquivos. E eu vou justamente fazer isso agora. Antes de dar esse passo, eu vou só fazer uma outra etapa aqui, que é o seguinte. Eu não quero ver na tela o resultado. Eu quero salvar isso no arquivo, certo? Então, eu vou guardar esses dados de cada arquivo que eu converter para, no final, salvar isso no arquivo CSV. Mas antes, eu preciso ter a lista de links que eu preciso baixar. Então, eu vou chamar aqui de links, essa lista. E essa lista vai conter aqui, entre aspas, cada link que eu preciso baixar. Esse daqui é o primeiro. Vou colocar lá. Vírgula. Aqui a gente tem o segundo. Vírgula. Aqui a gente tem o terceiro. Aqui a gente tem o quarto. Óbvio que esse código aqui daria para ser feito de outra maneira, tá, gente? É mais uma forma didática de mostrar para vocês como fazer esse processo automatizado. Então, aqui também, né? Eu estou fazendo de maneira manual. Estou colocando aqui de maneira manual os links. Mas, obviamente, a extração desses links no programa que eu criei lá para fazer essa questão da vulnerabilidade aí. Essa lista de links é extraída de maneira automatizada. Como eu não quero complicar, eu quero simplificar aqui. Eu posso colocar manualmente aqui, porque são poucos links que eu quero mostrar para vocês. Então, eu criei aqui essa lista. E agora, para cada link nessa lista, eu preciso executar justamente aquelas tarefas que eu executei aqui em cima. Que tem a ver com pegar a resposta, pegar o boletim. E aí, para cada registro nesse boletim, eu não vou mais imprimir o registro, mas eu vou salvar esses dados aí. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma lista vazia, chamada registros. E essa minha lista é a lista que vai receber os resultados de cada arquivo que eu baixar e converter. Então, para cada link nesses meus links, eu vou pegar esse link, vou fazer o download dele, o sponsor.request.getlink. Tudo que está aqui mais à direita, quer dizer que está dentro desse for. Esse for, ele vai ser executado para cada link disponível aqui. Então, todo o código à direita desse for aqui, ele vai justamente ser executado para todos os links aqui, um de cada vez. Então, primeiro eu baixo o conteúdo desse link, depois eu importo, boletim é igual a rows.import.pdf, mesmo código dali de cima, só que agora dentro do for, response.content. E aí, para cada registro no meu boletim, em vez de eu imprimir, de eu colocar o print, eu vou adicionar esse registro nessa minha lista aqui de registro. Então, eu vou colocar registros.append, registro. Vou chamar aqui o método sdict só para facilitar depois o processo. Quando eu der enter aqui, o programa vai meio que ficar parado um tempo fazendo esse processo de baixar, e isso pode demorar. Então, antes de eu dar o enter ali, eu vou colocar um print aqui com o link que o programa está baixando no momento, só para a gente saber. Opa, beleza. Terminou o primeiro, terminou o segundo, e por aí vai. Então, vamos lá. Está baixando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Maravilha, baixou tudo. Então, se agora eu ver qual o tamanho dessa minha lista de registros, com essa função len registros, a gente vai ter um total de 251 registros que foram salvos. Então, agora eu vou extrair esses dados. Eu vou exportar para CSV. Vou falar aqui para importar essa minha lista de dicionários, registros. e eu vou chamar aqui de registrosboletim.csv. Então, a partir desse momento, o dado já está salvo no meu computador e eu consigo abrir no meu software de planilhas esse arquivo registrosboletim que tem justamente todos os registros lá. Vamos abrir aqui, então. registrosboletim.csv. Está lá. Então, a gente tem uma planilha que tem os dados todos, tem vários disponíveis, própria, indisponível, e por aí vai que justamente tem o consolidado de todos aqueles links. Então, a gente consegue utilizar isso aqui. Aqui eu utilizei por uma quantidade pequena de links. Foram nove links. Mas se fossem mil links, o programa seria o mesmo. Ele só demoraria um pouquinho mais para rodar, mas o programa seria exatamente o mesmo para fazer isso daí para uma quantidade muito maior. Então, dessa maneira, a gente consegue automatizar o download de arquivos, automatizar a extração de dados, juntar esses dados. Então, é muito importante a gente ter essas ferramentas à mão para não demorar muito tempo nesse processo aí. Deixa eu voltar aqui para os slides. Eu vou fechar agora todas essas abas desses boletins aqui. A gente já fez isso aí tudo. Então, só para vocês entenderem de maneira geral, e eu vou deixar aqui disponível no GitHub também para caso alguém queira depois procurar essas informações. Aqui está o código que eu fiz para listar quais são os boletins disponíveis, baixar todos os boletins, converter e gerar o CSV. Então, para quem quiser saber como esses dados aqui foram gerados, o programa está justamente nesse repositório aqui no GitHub que está linkado aqui no Brasil.io que é o GitHub.com. Então, essa daqui é a tabela de boletins e a tabela que tem os registros de vulnerabilidade e essa segunda aqui clicando aqui a gente consegue ver que tem o número da campanha, o número do boletim, a data da emissão e aí tem justamente aquelas informações, é o ponto, o local da coleta, a categoria está própria ou imprópria. Aqui no Brasil.io, como a ideia é facilitar o acesso aos dados, você não precisa necessariamente baixar esses dados. Esses dados aqui são uma planilha que tem 37.834 registros. Nesse caso, você até consegue abrir isso daqui no Excel, no LibreOffice, Calc, no Google Spreadsheets porque é uma planilha relativamente pequena para fazer os filtros. Mas imagina que essa planilha seja muito grande, você não conseguiria abrir nesses softwares. Nesse sentido, o Brasil.io pode te ajudar porque aqui, ele já tem os filtros para cada coluna dessas aqui. Então, eu poderia ver aqui em tipo de campanha, desculpa, não tipo de campanha, vamos colocar categoria, que aí eu acho que fica mais fácil. Eu quero pegar todos os casos em que a categoria estava imprópria e eu mando filtrar aqui. Quando eu filtro, eu tenho aqui, então, 7.958 registros em que a categoria está imprópria e eu tenho justamente aqui a data em que isso aconteceu. 24 de setembro de 2018, por exemplo, tem várias praias aqui que estavam impróprias para banho. Pode ser que tenha tido alguma chuva muito forte, alguma coisa assim. Então, dessa maneira, eu consigo filtrar muito facilmente navegando nos dados aqui e baixar o resultado em CSV justamente desses dados já filtrados. O Brasil.io faz isso usando um software de banco de dados para que você não precise fazer isso no seu próprio computador e isso com certeza ajuda muito nesse trabalho com análise de dados muito grandes.